Uau, tem 2 horas da manhã, uma excursão visitar lojas, é lá no chão de fábrica escutando os colaboradores, os clientes, que a gente pode melhorar a nossa empresa. Vamos juntos nessa excursão de uma semana visitar as lojas pelo Brasil. Vambora, bora, 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 bora. Alguém já ouviu falar em Mozariel, viajando o Brasil e eu vejo o nosso mundo diferente. É bíblico esse? Que legal. Na van temos tudo, 22 mil colaboradores, diversos nomes, diversas pessoas, um melhor do que o outro. Obrigado. Nossa, e eles vêm pra ver. É verdade que não tem o Casco 13, eles perguntam, olha, só olhar. Não, é, muito que tá filmando, pelo menos, mas... Tudo é marketing. Tudo é marketing. Eu quero saber que muitos de vocês estão aqui há muito tempo, ou desde a inauguração, ou vieram de outras lojas, de outros lugares que eu vi, gente Chapecó, né, que queria ver o mar e veio pra Camboriú, né, na cara dele, né. Aqui nós temos que encantar as pessoas. Nós estamos hoje aqui, não é pra fazer uma aula de coordena, nós estamos aqui pra escutar vocês. Nós queremos aprender o que que nós precisamos melhorar. Nós estamos lá em cima, né, na nossa administração, mas é a base da pirâmide aqui embaixo, é que vai dizer o que esse pessoal tem que fazer. Aplausos 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 Aí pessoal, estou aqui em Balneário Camboriú com uma filha ao nosso, chamada Havan Pedreira, venha nos estar, a loja está maravilhosa. Vem pra Havan, e agora pra próxima loja, vamos lá, vamos juntos, vamos lá. é ótimo é só sair de casa né é verdade a chuva então o movimento valeu obrigado por isso que é aí a coisa linda então vocês estão parabéns a obrigação ligada só de palmas para os clientes aí ó essa é a segunda loja balneário cambrou por cima o pinta de preto e sabe já coloca uma capinha coloca a capinha preta ali e desaparece com ele em cima e aí tá bonito e aí opa tudo bem tudo bem você que faz bastante processo e o pessoal que ele estava querendo ver se o senhor tá é oi cara tudo bem todos todos sabe eu amo copo estou sempre olhando os copos de tanto de cristal de vidro copo é tudo para cada bebida um copo diferente tô aqui com o carlos e com a mãe e assim chegou à linha nova olha que copo lindo Copo lindo Tem pra água Tem pra champanhe E tem pra vinho Olha só, como eu sempre falo Até vinho ruim Fica bom nesse copo Lindo e barato, R$29,90 De cristal Olha só que coisa linda Maravilhoso, parabéns Obrigado, saúde Pera aí Esse ferro aí depois tu não vai vendendo bem Esse ferro É o ferro que mais vendia no Brasil Qual que não vai vendendo bem? É esse não É? Ainda é um dos mais vendidos É isso? Principalmente para o Nordeste Hã? Estou me pegando no pé aqui hoje de manhã Tá pequeno, não Pera aí Pera aí Porque quando estou a vapor Deixa eu gravar aqui Oi pessoal A pessoa está reclamando aí que eu fiz uma camisa com ouvidão Acordei cedo, peguei uma camisa toda amassada Já estou levando o ferro para passar aqui a minha camisa lá Realmente estava feia Acabei de passar, de ver Caramba, toda amassada Acontece, né? Vou levar o ferrinho aí Um abraço Obrigado Obrigado É sinal que o Lucas e o Leonardo inauguraram bem Onde que estão os dois aí? Onde que estão? O Lucas? O Lucas, vem cá Você lembra dele? Sim Quem estava comigo aquele dia lá? Aê, ó Que legal Pena que eu não estive aqui para comer o teu bolo Agora sai, né? Agora vai sair Agora vai sair Vamos cobrar esse bolo ali, vai Alegria Aê, ó Terceira loja de Balneário Camboriú Vamos para outra cidade Vamos lá Vamos juntos Vamos lá Volta, garra, determinação Desenvolvimento vai sair na tradição A van está já em É Sucesso Eu sempre falo Vocês não têm que me agradecer Vocês fazem por merecer O salário de vocês, o PPR O sucesso da van depende de cada um de vocês Quanto mais vocês verem aqui felizes Quanto mais vocês encantarem os nossos clientes Mais a van anda para frente Quando a van anda para frente Ela dá oportunidade para as pessoas crescerem na van Não é isso? Obrigado, meu amigo Olá pessoal, essa aqui é a quarta loja da viagem Até Tais Jair O pai está ocupado já batendo foto com o pessoal Vamos comigo que vai ter mais loja por aí FURÇA, GALA, DETERMINACÓN Força, GALA, DETERMINACÓN Esta é a Vidação FURÇA, GALA, DETERMINACÓN Esta é a Vidação E a Vidação Força, GALA, DETERMINACÓN Eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo do futuro, desde que a gente faça todos os dias com o melhor. Essa é a quinta loja e tem mais, hoje tem mais, tem muito ainda pessoal. Vamos lá! Ok? Fé! Fé! Força! Força! Tá? Deixa eu vencer! Ele é Bolsonaro também? É! Ótimo! Obrigado! Olha só que vai estar! Olha só! Obrigado! Luciano, qual é a parte mais divertida dessas viagens de visita loja? Olha, primeiro é ver as lojas perfeitas. Ver os nossos colaboradores felizes, contentes em trabalhar na van. Conversar com os nossos clientes, para que a gente possa sempre estar na frente, tentando dar o melhor para o nosso cliente, para o nosso colaborador. Eu acho que encantar as pessoas é aquilo que me move. E o que é mais difícil, a parte mais difícil dessas viagens? Olha, é não almoçar, né? Nós não almoçamos, não tem tempo de almoçar. Então, eu estou acostumado, quem trabalha comigo aí fica comendo alguma coisa, maçã, biscoito, né? Mas a gente não tem tempo, é uma correria. Mas à noite, a gente come. É isso? A sexta loja do dia, Navegantes Santa Catarina. Partiu sétima loja. Vamos lá! Viva Mala Velha! Viva Mala Velha! Estou em Joinville, cidade maravilhosa, cidade da chuva, cidade da chuva e também da chuva. Def цbildung, a Ariel, presidente é a construção! Essa é a nossa construção! Viva Mala Velha! Du decreasing revenues no AVEBESAA! Respetitado Mala Velha! Mulher caminhoneira, gosta de trabalhar, gosta de dirigir, visitando a rua. Obrigado. Legal. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Estou inaugurando a venda aqui. Vai dar sorte hoje. Vou botar aqui para o pessoal. Faz uns 5 de queijo. O que mais sai aqui? O que mais sai são os salgados. Não, não, não. Faz 5 de cada e põe aqui. Aí a gente vai cortar. É 5 de pastela. Não, é 5 de carne, 5 de frango, 5 de frango, 5 de frango. 24 pessoas. Tudo bem. Não, não. Vai só 3 modelos. 3 modelos mais sai. A gente se sente bem aqui. Eu estou impressionado. Ela é uma loja cheia. Ela é uma loja cheia. Ela agride pelo volume de mercado 80. Fechou? Hoje, segundo dia. Oitava loja. E a primeira do dia se acordamos cedo. Chegamos aqui 7 horas da manhã. Temos um monte para fazer hoje. Nos acompanhem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só tenho que agradecer. Tenho certeza que esse ano, que esse é um ano fantástico. Não esqueçam que em julho tem dois salários que o senhor recebe. O PBL. Graças ao trabalho de vocês. Temos um ano fantástico. Força, grava e determinação, excelência e atendimento, essa é nossa missão! Que clássica essas viagens? Olha, muito bom. Principalmente a equipe toda vindo conhecer os colaboradores, conhecer a área de venda, conhecer as lojas, porque a van tem lojas uma de frente da outra. E inclusive o Luciano vindo junto com a gente. O que motiva as pessoas, né? Ouvir os colaboradores é a parte mais divertida. Ver eles, sabe assim, ansiosos para poder te conhecer pessoalmente, dividir a experiência, reclamar. Eu acho que a parte mais divertida é isso, eu acho que eles veem a gente muito distante deles. E quando a gente se aproxima, ver eles animados com a nossa presença, eu acho que é a parte mais divertida. É mais divertida. Quando a gente encontra alguma coisa ruim. A mais difícil é ver eles empolgados com a nossa presença, a gente tem que dizer que, olha, precisa melhorar, eu acho que essa é a parte mais difícil. Viajar com o Luciano é de bom, né? E esse aqui é um exemplo de uma loja pequena pode ter também de loja grande, uma loja pequena pode vender com loja grande, muito mais loja grande, e ser muito mais difícil de loja grande, porque tem mais muitíssimas pessoas. Vem daqui e faz diferença, então parabéns pra vocês, de coração. E aí pessoal, mais uma loja, a décima... A décima... Aí pessoal, a décima primeira loja foi São José dos Pinhais. Vamos pra outra, obrigado! A loja é a melhor loja do Brasil, goza, garra, determinação, excelência, atendimento, essa é nossa missão! Essa é a primeira loja, do terceiro dia, a décima segunda da viagem. Vamos junto, tem mais! Eu cheguei ali pra pôr comenta a elas, aí elas falaram assim, ah, tem um probleminha aqui, não sei se a gente pode reclamar ou não. Aí chegou um grande problema que a gente lá no Arquivo Morto, um monte de coisa que a gente pode melhorar dentro da empresa, que ninguém nunca tinha falado pra gente, eu acho que eu não sabia desse grande problema. E elas não sabiam se podiam melhorar ou não podiam, mas a gente não pode achar que o errado é certo, né? A gente tem que ver que sempre pode melhorar, às vezes tem algumas coisas dentro dos setores que a gente pode... A gente não pode achar que sempre foi feito daquele jeito, vai continuar sempre feito errado. A gente tem que achar que a gente pode ser agente de mudança e mudar a empresa como um todo, né? Falar com o líder, com o gerente, se o líder a gente não escutar, fala com o regional, fala com o pai, fala com alguém, mas a gente tem que mudar a empresa. Alegria! Dá uma olhadinha, olhar tudo e depois a gente vai bater o sino, conversar com vocês novamente e tirar a foto, ok? Já estamos em 12 mais uma lojas, né? Acho que... Tem três de foto, é brincadeira e mimar. Então, aí... Matheus! 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 É o Matheus, o Manuel? Matheus! 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 Matheus O pai falou que só um monte de produtos, uma loja de clientes não faz nada, né? Você vai atender bem o cliente, é só vocês que fazem a diferença. E o pai tá ensinando bem, hein? Outra coisa, tem uma frase que eu gosto de dizer. Só contratamos pessoas felizes. Contratamos pessoas felizes. Oi gente, a gente tá aqui em Piaz e essa é a loja número... Não fala! É 12 mais 1, não fala o número! É entre o 14 e o 12. É isso aí, gente! Liderbol é aquele que serve o comeceo, é aquele que puxa a carroça. E não enfique em cima da carroça. A loja está perfeita! Parabéns! Obrigado! Estamos visitando a 14ª loja no terceiro dia aqui em Colombo. Vamos receber o pessoal aí, vem aí, vem aí! E aí, meu povo! Tem um design bonito! Adoro o copo, adoro o show. Eu faço nada com esse copo. Pra mim, essa é a loja mais linda que tem. Nossa, olha só, não é essa opção. Não, ela é demais. Não, ela é demais. Não, ela é demais. Nossa, carra, determinação! Esperança, tem direito! Essa é a loja! Vamos! Nossa, carra, determinação! Esperança, tem direito! Essa é a loja! Vamos! Olha só! 92 anos! 92! 92! Está aqui comprando! Presente para a família! Comprar é bom, levar é melhor! É isso! Aqui estou! Obrigado! Estou super disposto para novos desafios, estamos aí! para fazer acontecer! Vamos aqui! Estou cansada! Estou sem almoçar! As minhas pernas doem! Tudo dói! Obrigado! 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 Eu acho que nesse momento é bom parar um pouco com essa questão de auditar. Nesse momento não está auditando, eu acho que motivar a equipe, traz uma energia para a loja, uma energia para eles melhorarem o trabalho, para acreditar que realmente eles estão na empresa certa, né? Eu acho muita diferença depois das minhas segundas de viagens, quando eu volto aqui, a equipe ainda está com muito gás, acredita muito na empresa, eu acho que isso fortalece, sabe? O que eles sentem pela van, o trabalho que eles fazem, sabe? Eu gostar de estar aqui, trabalhar, fazer o seu melhor, eu acho que isso é muito importante! Muito importante! Dentamento do PPR! 100%! Tchau! Obrigado! Tchau! 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 Até se aposentar, a prenda só possível. Primeiro, escutar o papai e a mamãe. Segundo, jamais se meter com droga. E o mais importante de todos, jamais montar no PT. Primeiro, escutar o papai e a mamãe. Hoje é o nosso quarto dia de viagem. Temos muitas lojas aqui no Paraná e amanhã tem outro estado e mais lojas. Nos acompanhe, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começamos o quinto dia, estamos em São Bento do Sul, Santa Catarina. Vamos lá, mais uma loja. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Tu gosta? Gosto, né? É? Quem sabe a gente vai fazer emprego aqui pra ele, né? Trabalha na porra. Recebendo a família do Azrael, que tem autismo. Autismo como eu sou dislexo. É uma maneira diferente que a gente tem que tratar as pessoas. Aprenda de maneira diferente. Primeiro, que a cidade nos recebeu de data. Viva de fora agora, já terei foto, já apareci bastante pessoas. A loja, linda por fora, maravilhosa por dentro. Oi, é a cidade, parabéns. Obrigado, hein? Ó o foco em casa. É o Grêmio B? Sim. É? Olha só, é o Grêmio B. Só felicidade. Mais alto! Nossa, garra, determinação. Excelência, aprendimento. Essa é nossa missão. E aí, pessoal, quinto dia, sexta-feira, passando pela penúltima loja aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Vamos pra próxima! E aí, pessoal! Tá gravando! Excelente atendimento, essa é a nossa missão. Força, barra, determinação. Excelente atendimento, essa é a nossa missão. A voa DM é o quê? Sucesso! E aí, pessoal, terminando a viagem? Agora, nove horas da noite, sexta-feira. Foram cinco dias, começando às seis horas da manhã, terminando a meia-noite, mil quilômetros, dois estados, 27 lojas. Muito obrigado aos colaboradores, às lojas, aos clientes que nos receberam de braços abertos. Daqui a dois meses, não tem mais. Muito obrigado! Vamos juntos! Abraço! Obrigado, 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 obrigado! E aí, pessoal! Posso dizer que foi um desafiador. E tu, você vai? É, a gente cansa um pouquinho, mas vale a pena. Olha, muito intenso, maravilhoso, porque a gente conhece as lojas de perto. Não é fácil, a gente dorme pouco, trabalha muito, a gente olha muita coisa, mas a energia é maravilhosa, maravilhosa. É um pouco cansativo, né? Realmente é cansativo, mas achei muito produtivo. É cansativo, mas muito divertido. Afinal, quem tem o chefe que faz uma dancinha? Tá foda!